A Polícia Federal voltou a usar drones para evitar os transtornos. Olha aí as imagens de drones, tá? Algumas imagens do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, tá? Imagens desse trabalho que foi feito durante essa votação. Essas imagens foram divulgadas esse final de semana, tá? Isso é no bairro do Jardim Aeroporto, né? Jardim Oceania, Miramar e Manaíra. E até o final da votação, a PRF registrou esse balanço aí, ó.